O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai, que está nos céus, fará conosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, a liturgia de hoje nos apresenta um Deus que é capaz de perdoar e perdoar todos os nossos pecados. Esse Deus que vem ao nosso encontro ao nosso encontro em muitas situações esse Deus de amor, de misericórdia de ternura está ali sempre disponível. É impossível não ler a leitura de hoje do Evangelho e não se lembrar que nós temos um Pai misericordioso e esse santuário quer nos lembrar sempre disso. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Em Lucas nós temos no mínimo três parábolas que nos lembram disso. São outras. Existem outras. mas em três de uma forma especial o Senhor vem dizendo para nós eu tenho misericórdia de você eu perdoa suas faltas. A parábola que escolhi para falar para vocês hoje é a parábola que diz de um Pai misericordioso se você perceber bem a figura central desse santuário quer nos lembrar dessa parábola Pai de compaixão Pai que faz com que a gente se aproxime dele e receba dele todo o bem toda a graça. Só que muitas vezes quando nós nos aproximamos dessa parábola de Lucas Lucas 15 algumas vezes na maioria a leitura se dá diante de um filho que vai embora não é? O filho pródigo que depois retorna. Poderíamos ler também essa parábola de uma outra forma por exemplo na figura de um filho que fica fica fiel ali junto com o Pai mas nem sempre nós lemos essa parábola entendemos e refletimos ao olhar do Pai e eu fico pensando esse Pai que sempre perdoa que é o Pai do céu nosso nosso Deus na figura desse Pai misericordioso a impressão que dá é que ele foi traído Pai traído talvez você entenda o que o padre está falando a partir do momento que você coloca na sua vida também uma experiência de traição eu acredito que aqui ninguém nunca passou por isso mas imaginemos que você algum dia se sentiu como o Pai da parábola um Pai que ao olhar nos olhos do filho percebe que ele não quer mais ficar ali porque não acha mais prazer em estar na presença eu imagino que esse Pai nesse momento teve dentro do seu coração uma angústia ao ver que o filho naquele momento devolve o anel o anel que faz parte da vida real com o peito dolorido o Pai percebe que ele levou tudo e além dos bens roupas cavalo e aquilo que ele pôde carregar ele levou também um pedaço do Pai mas aquele que parte parte para uma realidade diferente meus queridos esquece que deixa percebe que ali naquele contexto o cheiro dele ainda permanece o cheiro do filho permanece na casa do Pai se tudo foi levado ficou ali o quartinho talvez uma gaveta a ausência hoje o Pai misericordioso quer fazer com que a gente preste atenção que ele sofre com a nossa ausência antes era o filho né cheio de vontade da presença do Pai antes de pensar em ir embora ficava ouvindo o barulho quando o Pai chegava do trabalho e até se esforçava para que o Pai prestasse atenção nele vou deixar a luz acesa quem sabe ele aparece no meu quarto já deve ter acontecido isso né com alguns filhos ao ouvir os passos do Pai aquele filho sabia que ele o Pai era a sua segurança deixou tudo isso resolveu correr para um lugar distante porque ninguém pode prender ninguém ninguém talvez você até gostasse gostaria de prender uma pessoa que você ama não tem como esconder também toda a tristeza de um Pai que é abandonado pelo filho não queria que ele fosse embora e não vê a hora que ele volte voltar porque o anel ainda está ali para ser devolvido voltar porque todas as coisas que ele deixou continuam no mesmo lugar só o lugar que está vazio e ali na mesa do jantar é impossível não sentia não sentia a falta meus queridos um Pai ferido por causa dos pecados também anseia a volta e quer e quer hoje perdoar aquele que foi para longe mas que está disposto a voltar meditando meditando na parábola do filho pródigo e também colocando na nossa vida o evangelho do perdão hoje quantas vezes devo perdoar setenta vezes sete o Pai perdoa sempre agora se nós voltamos para o Pai e se ele de braços abertos nós recebe porque sentia muita saudade talvez na sua vida alguém precisa que você também volte porque está com saudade de você talvez na sua história hoje quem tem que dar o perdão é você ou eu nessa história de hoje nós queremos pedir perdão a Deus por todo o mal que a gente faz sem esquecer que aprendendo com o Pai precisamos também ter um olhar de ternura de amor e de misericórdia de dar o pe Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma